Oi, meu filho, eu tô indo. Tá indo? Pra onde? Eu vou fazer um negócio de uma moto de um amigo meu. Ah, tô agora vendedor de moto? Ah, eu vou, deixa eu ver. Eu sou uma pessoa que conversa bem. Sei. E por que tu tá gaguejando? Se tu conversa bem, por que tá gaguejando? Calma, meu filho, deixa eu conversar com você. Converse? Aí você, eu quero ser vendedor de moto minha lá, na feira de troca, na feira muito bacana lá, né? Ah, sei. Eu vou na hora. Que é? Hum, cheiroso, né? Meu filho, você quer que eu saia? Camisa nova. Eu saia pra um lugar tão bacana e aí eu saia... Sim, mas pra vender uma moto pra saber de camisa não, perfumada desse jeito. Mas essa mulher, só você mesmo? Só eu mesma, pois, olha, eu vou fazer um teste com você. Fazer teste, que teste? É, porque se você não passar no teste, você não vai vender moto, coisa nenhuma. Que história é essa? Eu, você, a compradora da moto. Você vai me vender a moto, eu quero ver se você quer vender moto mesmo. Ou se você quer chavecar, mulher. Cadê a moto? Tá lá fora. Bora lá. Ah, meu Deus, mas só você mesmo. Eu te conheço. Eu te conheço, zé. Ah, não. Agora não, agora pio. Cadê a moto? Eu me mostrei a moto. Isso aí, me venda ela. Eu vou ser a compradora. Quero ver se você sabe vender mesmo. Eu venda as texturas. É só o vendedor não. É vendedor, então me venda a moto. A senhorita, quer comprar essa moto aí? Olha, novinha, documento tudo em dias. É, é bonita a moto mesmo, viu? E o vendedor também é bonito, viu? Esse vendedor vai junto com a moto? Não, eu tô casado. Mas você é casado? E a minha... Mas eu não sou ciumenta não. A minha esposa é muito ciumenta. E a minha irmã não sou não. Não, eu não sou ciumenta. Ela não sou ciumenta. E é? Você fica apaixonado. Mas a gente pode dar uma voltinha primeiro para poder eu comprar a moto? Não, não. Ela tá aqui? Ela tá aqui não. Ela é ciumenta e eu não sou. Não tem problema nenhum. Que mais tem essa moto? Tá com os pneus. Mas eu gostei mais do vendedor. Esse vendedor me interessou mais, hein? Mas você tá avisando? Deixa de ser pilantra. Tu queria vender mais coisa nenhuma, safado? Eu te conheço muito bem. Você queria não chavecar, mulher. Passa pra dentro. Onde é a chave dessa moto? Eu vou ligar pro dono agora pra vir buscar essa moto dele. Que coisa é essa, Janinha? Você não sabe vender bota, você quer. Eu sei que eu assisti. O que é, Janinha? O que é? Você sabe muito bem com a sua carinha ali. Eu nunca vi falar no mundo. A mulher dele... Você acha que vai ser demais. E eu nunca vi falar no mundo mais fila do que você. Passa pra dentro. Você vai vender bota. Nada, você é safado. Safado, rapaz. Deixando ele agarrar, não é safado. Então, Janinha. Sabe o que? Porque tem muita cósquera. Ah, tem muita cósquera. Bastão passar a mão. Se fosse a mulher, a gente já tinha entrado no mundo mais ela não é safado. Eu tava me arrepiando. Safado. Eu vou pegar essa chave, vou ligar pra seu amigo, pilantra, que ele deve ser igual a você. Se tiver a chave, vai. Ele vai buscar a moto, eu mesmo vou. E eu vou dizer que tenha vergonha na cara quando ele tiver essa moto pra vender. Me vai vender, não bota um safado nele você não. Eu não sei o que é que eu vou fazer não. Você não sabe não? Eu sei. Vai levar aquela pilha de pra mim. Eu não sei nem o que foi que aconteceu de eu casar com você. Porque eu não vou me aguentar até agora. Você não sabe não. É aguentar até agora. Quem não sabe só é. Eu devia estar ali, mano. Bem que eu devia ter escutado minha mãe. Eu não escutei.